Os moradores da rua João Severino de Azevedo, do bairro Nações, estão sofrendo com vários problemas aqui no local. O mato chega a mais de dois metros de altura, além do entulho e da má iluminação à noite. E quem vai trazer mais detalhes pra gente dessa situação é o senhor Pedro, né, que mora aqui e tá sofrendo muito com essa situação do bairro, né, senhor Pedro? Sim. Aqui o mato é muito alto, tem esconderijo, já encontrou dois carros roubados e nós estamos sofrendo com o mau cheiro aqui no bairro. E já foi feita a reclamação na prefeitura, nos órgãos responsáveis, mas até agora nada foi resolvido, não é isso, Renato? Eu queria que algum órgão público desse uma olhada, pelo menos passasse uma máquina, rapasse, fazesse uma limpeza aqui, porque eu tenho filho que chega de noite, é perigoso, a iluminação aqui, eu pago iluminação pública, vem descontado na conta e eles, a gente vai atrás, eles não fazem nada, não falam nada, não arrumam nada, todo jeito que você fala com eles, eles falam que vai vir e não vem. Então tá complicado então? Tá muito complicado aqui.